Não, eu estou negociando, né? Estou negociando, estou tentando negociar o melhor Palmeiras, né? E estou... Ixi, só um minutinho, viu, Mario? Só um minutinho, Mario? Depois eu te ligo, Mario? A Neiva acabou de marcar uma reunião aqui. Nossa, rapaz, estou ferrado agora, hein? Deseja sorte pra mim, viu? Grande abraço, Mario. Vou entrar na reunião aqui. Grande abraço. Caraca, estou ferrado. Reunião com a tia Neiva, meu Deus do céu. Gente, estamos aqui pra conversar sobre o insucesso na transferência do Alário. Barroso, o Abel Ferrado está mais ferrado do que nunca por esse vacilo. É Galinove? Quer dizer, Galinove, o que você está fazendo aqui, hein? Tia, eu estou com muito tempo livre ultimamente. Eu vim aqui dar uma passadinha, quero ver como estão as coisas, se está tudo como eu deixei. Bom, resumindo, estamos aqui pra entender por que a contratação não deu certo. Barroso, explica pra gente. Olha, tia, é... Com a sinceridade com a senhora, tem de tudo. Eles estavam gostando das propostas, deram risada pra caramba. Eu não sei por que recusaram a minha proposta. Estavam felizes, não sei por que recusaram sinceramente, falando aqui velhamente pra senhora, viu? É muito rápido, obrigado, obrigado, obrigado. E aí, galera. Guys, we have a deal, deal, ok? Ah, yeah, yeah, let us think about your proposal. We love it, we love it, we love it. Ok, deal, deal. Ok, Barroso, então conta pra gente, qual foi essa proposta irrecusável que você fez? Olha, eu ofereci 300 mil euros, 300 mil euros, vale transporte, né, que é uma coisa hoje em dia que vale muito, plano de saúde eu ofereci também, plano de saúde, era irrecusável essa proposta, na minha opinião é irrecusável. Barroso, 300 mil euros? Ah, não, eu sinto muito, na minha época não era assim não, sinto muito. Ah, pelo amor de Deus, ô galera. Olha, foi, 300 mil euros? Depois de dizer que os portugueses escritoburos. 300 mil euros, Barroso? Ai, chega, viu? Olha, no meu escritório... Ah, tá doido. 300 mil euros? 300 mil euros? Quem tem 300 mil euros hoje em dia? Onde que eu errei isso aí, meu? Ah, tá doido? Ah, tá doido. Filhão, 300 mil euros? Tô falando aqui, ah, tá doido, filhão? Como é que pode um negócio desse? Ah, não tem condições assim não, não dá pra trabalhar dessa forma não. Ah, eles tão me ligando aqui. Ah, ah, tá doido. Ah, tá doido. Ah, tá doido. Obrigado.